Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Um Deus em três pessoas, o mundo governais. Os homens que criasteis, as faltas perturbais. Ouvi, pois, nosso canto e o pranto que vertemos. De coração sem mancha, melhor vos contemplemos. Por vosso amor tentamos a alma iluminada. E alegres aguardemos, Senhor, vossa chegada. Rompendo agora a noite do sono despertados. Com os bens da pátria eterna, sejamos cumulados. A glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Amém. Autor da glória eterna, que ao povo santo dás, a graça septiforme, do Espírito escutai. Tirai ao corpo e à mente, do mal as opressões. Cortai os maus instintos, curai os corações. Tornai as mentes calmas, as obras completai. Ouvi durante as preces, a vida eterna dai. No tempo em sete dias, o curso conduzis. No dia oitavo e último, vireis como juiz. E nele, ó Redentor, da ira nos poupai. Tirai-nos da esquerda, a destra nos guardai. Ouvir a prece humilde, do povo reverente. E a vós daremos glória, Deus trino eternamente. Agradeçamos ao Senhor, por seu amor. E por suas maravilhas, entre os homens. Daí graças ao Senhor, porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Que eu diga aos libertos do Senhor, que da mão dos opressores o salvou. E de todas as nações os reuniu, do oriente, ocidente, norte e sul. Uns vagavam no deserto extraviados, sem acharem o caminho da cidade. Sofriam fome e também sofriam sede. E sua vida ia aos poucos definhando. Mas gritaram ao Senhor na aflição. E ele os libertou daquela angústia. Pelo caminho bem segura, pelo caminho bem segura, os conduziu. Para chegarem à cidade onde morar. Agradeçam ao Senhor, por seu amor. E por suas maravilhas, entre os homens. Deu de beber os que sofriam tanta sede. E os famintos saciou com muitos bens. Alguns jaziam em meio a trevas pavorosas. Prisioneiros da miséria e das correntes. Ou se terem revoltado contra Deus. E desprezados os conselhos do Altíssimo. Ele quebrou seus corações com sofrimento. Eles tombaram e ninguém veio ajudá-los. Mas gritaram ao Senhor na aflição. E ele os libertou daquela angústia. E os retirou daquelas trevas pavorosas. Despedaçou suas correntes e seus grilhos. Agradeçam ao Senhor por seu amor. E por suas maravilhas, entre os homens. Deus. Porque ele arrombou portas de bronze. E quebrou trancas de fé por as prisões. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeçam ao Senhor por seu amor. e por suas maravilhas entre os homens. Nós vimos seus prodígios e suas maravilhas. Uns deliravam o caminho do pecado, sofrendo a consequência de seus crimes. Todo o alimento era por eles rejeitado, e da morte junto às portas se encontravam. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Enviou Sua Palavra e os curou, e arrancou as Suas vidas do sepulcro. Agradeçam ao Senhor por seu amor, e por suas maravilhas entre os homens. Ofereçam sacrifícios de louvor, e proclamem na alegria as Suas obras. Os que sulcam o alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas. testemunharam os prodígios do Senhor, e as Suas maravilhas no alto mar. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Ao céu subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavor. Cambaleavam e caíam como bêbados, e toda Sua perícia deu em nada. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado conduziu. Agradeçam ao Senhor por Seu amor, e por Suas maravilhas entre os homens. na celeia do Seu povo o engrandeçam, e o louvem no conselho de anciãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vimos seus prodígios e suas maravilhas. amém. Amém. Que os justos, vendo as obras do Senhor, compreendam como é grande o Seu amor. Ele mudou águas correntes em deserto E fontes de água borbulhante em terra seca Transformou as terras férteis em salinas Pela malícia dos que nelas habitavam Converteu em grandes lagos os desertos E a terra árida em fontes abundantes E ali fez habitar em os famintos Que fundaram sua cidade onde morar Plantaram vinhas, semearam os seus campos Que deram frutos e colheitas abundantes Abençoou-os e cresceram grandemente E não deixou diminuir o seu rebanho Mas depois ficarão poucos e abatidos Oprimidos por desgraças e aflições Porém aquele que confunde os poderosos E os fez errar por um deserto sem saída Retirou da indigência os seus pobres E qual rebanho aumentou suas famílias Que os justos vejam isto E rejubilem E os maus fechem de vez a sua boca Quem é sábio que observe essas coisas E compreenda a bondade do Senhor Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Que os justos Vendo as obras do Senhor Compreendam Como é grande O seu amor Chega às nuvens A vossa verdade, Senhor E aos abismos dos mares Os vossos juízos Da primeira carta de São Paulo a Timóteo Tu, que és um homem de Deus Foge das coisas perversas Procura a justiça A piedade A fé O amor A firmeza A mansidão Combate o bom combate da fé Conquista a vida eterna Para a qual foste chamado E pela qual fizeste tua nobre profissão de fé Diante de muitas testemunhas Diante de Deus Que dá a vida a todas as coisas E de Cristo Jesus Que deu o bom testemunho da verdade Perante Pôncio Pilatos Eu te ordeno Guarda o teu mandato íntegro E sem mancha até a manifestação gloriosa De nosso Senhor Jesus Cristo Esta manifestação será feita no tempo oportuno Pelo bendito e único soberano O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores O único que possui a imortalidade E que habita numa luz inacessível Que nenhum homem viu nem pode ver A ele honra e poder eterno Amém Exorta os ricos deste mundo Que não sejam orgulhosos Nem ponham sua esperança Nas riquezas volúveis Mas em Deus Que nos dá abundantemente todas as coisas Para delas desfrutarmos Que pratiquem o bem Se enriqueçam de boas obras Sejam generosos Comunicativos Acumulem um tesouro sólido para o futuro Afim de conquistarem a vida verdadeira Ó Timóteo Guarda o depósito que te foi confiado Evita as conversas frívolas de coisas vãs E as contradições da falsa ciência Alguns, por segui-las Se transviaram da fé A graça esteja convosco Vó Senhor, permaneceis eternamente Porque nos esqueceis perpetuamente Ó Senhor, reconduzimos para vós E para vós nós voltaremos convertidos Salve-nos 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 Ó Senhor Que perecemos Ó Senhor Reconduzimos Para vós E para vós Nós voltaremos Convertidos Salve-nos 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 São poucos os operários para a grande messe. Não podemos deixar de dizer isto com imensa tristeza, porque, embora haja quem escute as boas palavras, falta quem as diga. Eis que o mundo está cheio de sacerdotes. Todavia, na messe de Deus é muito raro encontrar-se um operário. Recebemos, é certo, o ofício sacerdotal, mas não o pomos em prática. Pensai, porém, irmãos caríssimos, pensai no que foi dito. Rogai ao Senhor da messe que envie operários a seu campo. Pedi vós por nós para que possamos agir de modo digno de vós. Que a língua não se entorpeça diante da exortação, para que, tendo recebido a condição de pregadores, nosso silêncio também não nos imobilize diante do justo juiz. Com frequência, por maldade sua, a língua dos pregadores se vê impedida. Por sua vez, por culpa dos súditos, muitas vezes acontece que seus chefes os privem da palavra da pregação. Por maldade sua, com efeito, a língua dos pregadores se vê impedida, como diz o salmista. Deus disse ao pecador, Por que proclamas minhas justiças? Por sua vez, por culpa dos súditos, cala-se a voz dos pregadores. É o que o Senhor diz por Ezequiel. Farei tua língua aderir a teu palato e ficarás mudo, como um homem que não censura, porque é uma casa irritante. Como se dissesse claramente, A palavra da pregação te é recusada, porque, por me exacerbar com suas ações, este povo não é digno de escutar a verdade que exorta. Não é fácil saber por culpa de quem a palavra se furta ao pregador. Porque se o silêncio do pastor às vezes o prejudica, sempre causa dano ao povo. Isto é absolutamente certo. Há ainda outra coisa, irmãos caríssimos, que muito me aflite na vida dos pastores. Mas para não pensar de talvez que vos faz injúria aquilo que vou dizer, põe-me também debaixo da mesma acusação, embora me encontre neste posto não por minha livre vontade, mas impelido por estes tempos calamitosos. Vimos a nos envolver em negócios externos. Um cargo nos foi dado pela consagração e, na prática, damos prova de outro. Abandonamos o ministério da pregação e reconheço, para pesar nosso, chamar-nos de bispo a nós que temos a honra do nome, não o mérito. Aqueles que nos foram confiados abandonam a Deus e nos calamos. Jazem em suas más ações e não lhes estendemos a mão da advertência. Quando, porém, conseguiremos corrigir a vida de outra em que se descuramos a nossa, preocupados com questões terrenas, tornamos-nos tanto mais insensíveis interiormente quanto mais parecemos aplicados às coisas exteriores. Por isso e com razão, a respeito de seus membros enfraquecidos, diz a Santa Igreja, Puséramos de guarda as vinhas. Minha vinha não guardei. Postos como guardas as vinhas, de modo algum guardamos a nossa, porque, enquanto nos embaraçamos com ações exteriores, não damos atenções ao ministério de nossa ação verdadeira. É grande a colheita e os operários são poucos, por isso pedi ao Senhor da colheita que mande operários à sua colheita. Povo todo, esperai sempre no Senhor e abri diante dele o coração que mande operários à sua colheita. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendiga-nos ao Senhor, graças a Deus.